No Viver Bem dessa semana, vamos saber tudo sobre Botox. E a orientação será da dermatologista Ládia Fernandes. Tem receita de uma caponata saudável e deliciosa. Delmarque ensina como montar uma necessaire de maquiagem. Amanhã também é dia de quadro consultório com o otorrinolaringologista Marcial Bretas. E confira também a cobertura da corrida Soldados do Fogo. Colocou muita gente pra suar a camisa na semana passada. Eu te espero sábado, às 9 horas da manhã, na TV Ponta Negra. Viver Bem, oferecimento Pinktix. Produtos desenvolvidos para atletas como você.